E aí, aqui é o Ian do canal GeekZero e sejam bem-vindos a mais um vídeo de Tensei Chitar Slime. Já deixa o like aí pra dar aquela força que seu like me ajuda muito mesmo, é extremamente importante pro vídeo. E se você tá curtindo os reacts de Tensei Chitar Slime e já quer maratonar todos os próximos vídeos, vira membro aí. Os membros recebem os vídeos tudo antecipadamente e também tem vários outros benefícios. Confere tudo aí que você vai curtir demais, é só clicar no botão Seja Membro ou ir no primeiro link da descrição. Mano, tem mais de 100 vídeos exclusivos, você vai fritar demais. Então agora, bora pro react. Tensei Chitar Slime Tensei Chitar Slime Tensei Chitar Slime Tensei Chitar Slime Eu quero ver as outras turmas. Essa carruagem é muito foda, mano. Tensei Chitar Slime 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 É a turma desse cara aí, né? Pô, Bruno, você tá falando dublador BR, mano? Caraca, que da hora, então. Começou, hein? Começou. Pô, Bruno. Eita. Caraca, esses bichos são foda. Deletou. Eita. 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 Se inscreva no canal! O que é isso? 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 O que é isso?